Fala, galera! Bem-vindos ao Alicerces da História. Eu sou o professor Fabio Ribeiro e esse é o Alicerces em 5. Um encontro semanal, rápido, 5 minutinhos, complementando as outras playlists. A gente vai falar hoje sobre uma revolta, que não é muito bem uma revolta. Ela geralmente é muito esquecida nos livros. Pouca gente lembra do que foi isso. Ela não saiu do papel, não chegou a se formar enquanto um grande corpo organizacional. Mas, sem dúvida nenhuma, foi um ponto de, digamos, resistência, de reflexão, de crítica aos rumos nos quais o Brasil estava inserido. E a gente vai falar sobre ela. É a Conjuração Carioca, em 1794. Claro, aconteceu no Rio de Janeiro, então capital da colônia. Desde 1763, com a transferência, nós temos oficialmente a criação do que se chamou vice-reinado aqui no Rio de Janeiro. E é interessante porque tem um debate historiográfico grande. O vice-rei é, na verdade, uma nomenclatura que substitui o governo geral, o governador geral. Então, a partir de 1720, todos os governadores gerais passaram a se chamar de vice-reis. Só que tem historiador que ainda acha que só a partir de 1763 é que, de fato, a gente pode falar em vice-reino, em vice-rei aqui na colônia. E essa não só é uma questão teórica importante, por que eu falei isso? Porque foi durante o governo de um vice-rei chamado Luiz de Vasconcelos de Souza que foi formada aqui no Rio de Janeiro, em 1786, uma sociedade chamada Sociedade Literária. Já tinha sido criada uma antes, lá em 1771, no início da década de 1770, foi criada uma sociedade que seria para debater ideias. Então, ali nessa sociedade, membros da elite, em geral, se reuniam toda semana e falavam sobre política, sobre filosofia, sobre religião também. Falavam sobre aspectos ligados à botânica, aspectos ligados à medicina. Esses encontros eram muito comuns. Esses encontros aconteciam, geralmente, ali na Rua 7 de Setembro, na atual Rua 7 de Setembro, bem na região central do Rio de Janeiro, na casa do Manuel Silva Alvarenga, que é o grande líder, digamos assim, dessa galera que se encontra semanalmente para conversar. Temos o João Marques Pinto, o José da Costa Abreu, o Manuel Inácio da Silva, o Mariano José, ou seja, pessoas que são de uma elite até interessante, até importante, além daquele cenário. E uma coisa que é destacada é que esses círculos de ideias, vão começar a incomodar muito a visão portuguesa do negócio. Não podemos esquecer, galera, o iluminismo no auge, tivemos a Revolução Americana, influenciada por ele, em 1789 tem a Revolução na França, que muda os rumos de todo o mundo ocidental. Então a gente tem bastante efervescência cultural e de debate ali em relação a isso. Na verdade, ela só se reunia para debater esses temas. E essas ideias começaram a ficar perigosas. Isso é bem interessante. Tem uma grande historiadora, que é a Heloisa Starling, que ela fala para a gente, ela tem em um dos seus livros um capítulo especial sobre a Conjuração Baiana, que o livro é Ser Republicano no Brasil Como Ano. E ela diz para a gente que um grande ponto de análise sobre essa revolta, vamos colocar assim, foi o fato dela pensar no povo. Ela foi liderada pela elite, mas em geral as pessoas debatiam formas de levar conhecimentos intelectualizados ao extremo para a galera mais popular. Isso é interessante, porque é raro, né? E até ela vai situar para a gente que foi a primeira vez que, de fato, se ouviu no Brasil o conceito de república democrática. Ou seja, a galera que vivenciava diretamente aqueles encontros semanais, ela pensava num tipo de república que fosse claramente ligada também aos mais pobres. Por que não? E aí, em 1794, o Conde de Resende, que já vai estar no poder desde 1790, substituindo o Luiz de Vasconcelos, ele vai acabar fazendo uma forte repressão. Esse movimento, esse grupo de pessoas que se reuniam acaba sendo delatado, dizem que eles estão preparando uma revolta. Não há prova de que eles estavam preparando uma revolta, eles apenas debatiam ideias. E aí, o Conde de Resende faz uma dura repressão, coloca eles na cadeia, é feita uma devassa, né? Devassa é quando é feito um levantamento para se devassar verdadeiramente a vida daquele sujeito. Não se descobre nada e, menos de três anos depois, eles já estão em liberdade. Mas ficou marcado porque foi um ponto de descontentamento. Foi um ponto que nós tivemos, agora, fundamentalmente, uma nova interpretação sobre o que as ideias podem promover. Portugal se mostra preocupado com as ideias iluministas circulando aqui na Colônia e, por isso, que a Congelação Carioca é importante que seja lembrada, porque foi um ponto bem interessante da nossa história. Valeu, galera? Então, deixe o seu like se você gostou, compartilhe com os amigos esse vídeo rápido aí para começar a sua manhã de sexta-feira. E não se esquece, se inscreve no canal, você ajuda muito o nosso conteúdo. Lá no Alicerce da História no Instagram também. É bem legal que você possa acompanhar a gente. Tamo junto. Valeu!